Distante 12 quilômetros da área urbana de Arassatuba, o bairro rural Engenheiro Taveira é sinônimo de história. Fundado na década de 1920, no entorno da antiga estação ferroviária Potiguara, conserva nesta casa as memórias daquela época. Quem mora na região há muito tempo, não se esquece do encanto e da diversão que a linha do trem proporcionava. Eu cresci aqui, eu brincava na linha do trem, corria para lá atacando pedra do Zona, na molecada, brigando. Aqui era um terminal, onde a gente vinha ficar brincando aqui, de manhãzinha eu já vinha cedo indo para cá. Aí tinha um rapaz que ficava aqui, então tinha uma máquina grande assim, que era de picar o cartão, fazer um barulhão muito bonito. A gente gostava de ficar olhando. Então batia o cartão, aqui a gente tomava um café junto com eles, comia um pão com eles aqui. E era muito bonito o negócio, a casa era muito bonita, uma casa linda. Aqui eles cuidavam muito bem da estrada, da ferrovia, eles cuidavam. Tinha outro trenzinho pequenininho também, tipo uma carrocinha, que era só corrigindo a linha. Não punhava a gente junto para mandar umas vortinhas, a gente que era criança, morava aqui, eles gostavam muito da gente. A casa da estação continua a mesma. São seis cômodos que mantêm a estrutura original. A ação do tempo, porém, já deixou as suas marcas no telhado, nas paredes, nas portas e janelas. Hoje ficou a casa aí há tempo, está desabando ela, igual aquela história. O tempo que vai terminando com ela agora, mas era uma casa bonita. E aí a gente que mora aqui no bairro, eu gostaria assim, que viesse uma pessoa aqui e achasse bonita essa história e arrumasse essa casa para nós, porque era uma casa bonita. Que eu cresci aqui, meus filhos, agora tem meus netos aqui também, então, parecesse uma pessoa que arrumasse essa casa para nós, que era uma casa bonita, igual ela era. Não ia mudar o jeito dela, do jeito que ela era, era só arrumar, para não acabar, né? Que isso é uma história de Itaveira e Araçatuba. Para Vanderlei, que nasceu e cresceu aqui, ver o estado em que o imóvel se encontra é ainda mais triste. Tem que conservar para melhor, né? Tem que restaurar ela, para ela ficar uma casa mais bonita, né? Porque vai ser a visão de Itaveira. Aí sim, pode ser uma casa bem bonita, se tornar alguma coisa para Itaveira, porque é antiga, né? Então tem que ser desse jeito. Preocupada com a preservação da casa da antiga estação ferroviária de Itaveira, a vereadora Tiesa apresentou um requerimento de informações oficiais, questionando o prefeito sobre quais providências têm sido tomadas pelo município para a conservação desse imóvel. Eu não queria que acabasse desse jeito, assim, né? Dar uma arrumadinha, né? Poxa, né? A única coisa que tem de bom aqui para a gente ver, né? Admirar, né? E estar nessa situação aí, né? Isso aqui é uma história de Araçatuba, não é de Itaveira, não é de Araçatuba. A terra é nossa aqui. A terra é uma história de Araçatuba, não é de Araçatuba, não é de Araçatuba, não é de Araçatuba. A terra é uma história de Araçatuba, não é de Araçatuba, não é de Araçatuba, não é de Liberta, não é de Araçatuba.